Chora o que se foi que um dia não me deixou dar Chora o que estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chora o que estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A reivindicação vai estar comendo onde foi A reivindicação vai estar comendo onde foi Na canção que vai guardar em morar O amor vai esperar encontrar O alma brindará a lembrar de um amor que um dia e um instante morei A reivindicação vai estar comendo onde foi A reivindicação vai estar comendo onde foi A reivindicação vai estar comendo onde foi Chora o que estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A reivindicação vai estar comendo onde foi A reivindicação vai estar comendo onde foi O momento que fica no ar A reivindicação vai estar comendo onde foi A reivindicação vai estar comendo onde foi A reivindicação vai estar comendo onde foi